Tá aí, gente, ao longo da nossa viagem pela Serra Gaúcha, nós mostramos aí um pouco dos encantos de cada pedacinho da região. Paisagens belíssimas, gastronomia farta, pontos turísticos. E hoje, vamos explorar um pouquinho da cultura. Na tela. Nosso passeio começa por uma das igrejas mais visitadas do estado. A igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, chama atenção pela obra do pintor italiano Aldo Locatelli. Os painéis retratam passagens da Bíblia, como a expulsão de Adão e Eva do Éden, o Juízo Final e a Santa Ceia. Outro ponto imperdível de visitação aqui em Caxias é o Museu da Casa de Pedra. A edificação, construída há 140 anos, remonta a uma época da história em que a pedra assentada e rejuntada com barro era a única maneira que os imigrantes tinham para construir suas casas. A casa conta com uma sala e um quarto cheios de objetos antigos, que ajudam a ambientar a vida na região há mais de um século. Mas o que mais chama atenção é a cozinha, o coração da casa de todo descendente de italianos. Chão de pedra, forno a lenha, a mesa grande para acomodar toda a família e, claro, muitos utensílios para fazer uma boa comida. Ela tem muitos detalhes que são iguais da casa onde eu nasci há 55 anos atrás. Mas Caxias também guarda outros segredos. A fazenda da família Bertucci é uma dessas joias. A casa, construída na década de 30, na localidade de São Jorge da Mulada, é uma espécie de museu dos irmãos Bertucci, uma das duplas de maior sucesso da música gaúcha. Foi nessa casa onde o Ritmo Bugio, o único genuinamente gaúcho, ganhou reconhecimento. O baixo Bugio, ele faz uma dancinha para tentar conquistar a fêmea. Ele faz dois passinhos para lá, dois para cá. Agora, se você gosta de livros, a gente dá um pulo na cidade vizinha de São Francisco de Paula. A livraria Miragem é parada obrigatória, seja pela arquitetura, pelo ambiente acolhedor ou pela variedade de livros espalhados pelos três andares. O empreendimento foi erguido para preservar a cultura local e o trabalho para garantir a identidade do município tem surpreendido os visitantes. É um ambiente muito bonito, tem a história toda, né, da antiga, da cidade. Parada obrigatória, referência, né. Isso é riqueza, gente. Isso é orgulho da gauchada. Olha, a cultura é sempre conhecimento. E dá para aprender viajando. Vocês querem mais sugestões? Acesse o site do Encantos de Inverno e confira as dicas da minha amiga Bruna Colossi. Olha, ela preparou boas dicas, séries, rotinas de trabalho e também de estudo, tudo à distância, tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Vai lá, Dicas da Bruna, acesse o site e confira tudo dentro do nosso Encantos de Inverno. Realmente um projeto encantador para todos os gaúchos e para os turistas que vieram visitar o nosso estado.